Olá, preparei uma aula para você que está estudando para o concurso da Secretaria de Saúde da cidade de Belo Horizonte. São muitas vagas envolvendo nível médio, técnico e superior. Vou falar um pouquinho para você sobre as legislações que mais aparecem nesses concursos e de fato é o diferencial para conseguir uma boa colocação. Vamos começar com um conceito que está lá na Constituição Federal que vem falar para a gente o que é Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é um gênero que tem três filhinhas, tem três espécies e a gente decora como SAP. Nós temos o S de saúde, o A de assistência social e o B de previdência social. O que importa para a gente aqui é a saúde. Mas para você entender a saúde, você tem que ver que a saúde, ela é um ramo da chamada Seguridade Social. O financiamento, o dinheiro que vai para os cofres da Seguridade Social, será repartido entre essas três filhas e um desses ramos é a saúde. De todos os ramos da Seguridade Social, a saúde é o mais amplo. Porque a saúde é um direito de todos, todos. E aqui vai a primeira pegadinha de prova. A saúde proporcionada pelo SUS, Sistema Único de Saúde, é um serviço gratuito somente para aqueles que não têm condição de pagar errado. A saúde é um direito de todos, não importa se é rico, se é pobre, se tem dinheiro para custear um serviço privado de saúde ou não. O serviço de saúde oferecido no SUS é universal. E além de ser universal, é gratuito. Ser gratuito, ser gratuito quer dizer que independe de qualquer tipo de contribuição. Se você for a um posto de saúde no seu município, para tentar ter um atendimento, não vai exigir de você um carnê que você veio a contribuir para o SUS, veio a contribuir para a Seguridade Social. Não, porque a saúde, ela é universal e ela é gratuita. Como lei orgânica da saúde, nós temos, do SUS, mais precisamente, nós temos a lei 8080, que despeca em prova de concurso da área da saúde. Mas antes da gente entrar na lei 8080, vamos no artigo 198 da Constituição Federal, que vai trazer para a gente as diretrizes do SUS, as diretrizes do Sistema de Saúde Público. No artigo 198 da Constituição Federal, um dos mais importantes, vai falar para a gente que as ações e serviços públicos de saúde vão integrar uma rede regionalizada. Por que regionalizada? O serviço de saúde, ele tem que compor, tem que atender a todo mundo, tem que atender a todos, é direito de todos. E quanto mais regionalizado, mais vai conseguir que pessoas tenham acesso a esse serviço de saúde. Eles também integram uma rede hierarquizada. O que é essa hierarquia no âmbito da saúde, no âmbito do SUS? Quer dizer que o SUS, a saúde pública, se preocupa com tudo. Tudo é integral. Tudo mesmo, desde as coisas menos complexas até níveis de grande complexidade. Nesse caso, a saúde, quando você responde a pergunta A saúde é direito de quem? A resposta é de todos. Isso é o princípio que a saúde é universal. E quando você faz a pergunta A saúde atende a quê? A resposta é a tudo. Isso quer dizer que o serviço público de saúde tem que ser integral. Atender desde as coisas mais simples a mais complexa. Quando eu começo a subir essa escada do mais simples ao mais complexo, Isso é o mesmo que dizer que a rede é hierarquizada. E constitui um sistema único que é o SUS, organizado de acordo com três diretrizes muito importantes. Para que consiga atender a todos, a tudo, não pode ser um serviço centralizado. O que é centralizado? É focado num ponto, no centro. Tem que ser o mais descentralizado possível. Tem que ter serviço público de saúde no município, nos estados, no Distrito Federal, na própria união que compreende aí o ente todo o Brasil. Nesse caso, o serviço de saúde compreendido no SUS, ele é descentralizado. Só que ele é descentralizado, nós temos tanto em nível municipal, nível estadual, nível federal, distrital. Só que eu tenho uma direção única. Não é uma direção única em todo o Brasil. Há uma direção única em cada esfera de governo. Então, eu tenho a direção federal, Ministério da Saúde. Eu tenho as direções estaduais, Secretarias Estaduais de Saúde. As direções municipais, Secretarias Municipais de Saúde. Ele é descentralizado para que a toda população do Brasil tenha acesso. Só que a direção, ela é única em cada essa esfera de governo. Quais são as esferas de governo? A esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal e a esfera do Distrito Federal. Como se preocupa em atender tudo? De nível de complexidade crescente, do mais baixo ao mais alto, por ser essa hierarquia, o serviço, ele é integral. Mas ser integral não significa que não possa dar prioridade a certos atendimentos. Por isso que a Constituição fala atendimento integral com prioridade para atividades preventivas. É melhor prevenir do que remediar. Mas isso não anula, isso não impede serviços assistenciais. E a última diretriz é a participação da comunidade. Os conselhos de saúde, as conferências, os órgãos colegiados, órgãos que vão definir políticas públicas de saúde, formados por uma composição de pessoas que vão tomar decisões. Esses órgãos precisam ter a participação da comunidade mostrando um caráter democrático da saúde. E é a lei que vai definir essa, como se dará a participação da comunidade, é a lei 8.142, que sempre também aparece em edital de concurso da área da saúde. Então, nós temos a lei 8.8080, que é a lei orgânica do SUS, que vai definir as diretrizes, estratégias, organização e fundamento do SUS, Sistema Único de Saúde, e a lei 8.142, que vai disciplinar a terceira diretriz, que é a participação da comunidade. Vamos a uma questão aqui de prova. De acordo com a lei 8.8080, o SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde A pergunta que é que está fazendo aqui é quais são os serviços que compõem o SUS? Serviços prestados por quem? Vamos ver. Órgãos e instituições públicas federais? Sim. Estaduais? Sim. E municipais? Tanto da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público? Sim, todos esses compõem o SUS, instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemodorivados e de equipamentos para a saúde? Também. Tanto a 1 como a 2 estão corretas. E se você for na lei 8.080, no seu artigo 4º, vai trazer para a gente essa informação. Olha que interessante. O conjunto de ações e serviços da saúde que são prestados por órgãos e instituições públicas, prestado por todo mundo, porque é um serviço descentralizado. é um serviço regionalizado, é prestado tanto por instituição federal, quanto estadual, quanto municipal, tanto da administração direta. A administração direta é quando o próprio poder público vai lá e executa aquele serviço público. A administração indireta é quando o poder público cria entidades para executar no lugar dele. E a administração indireta, a gente decora como fazem fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Todos estão incumbidos desses serviços. E fundações mantidas pelo poder público, todos esses entes e órgãos vão formar o chamado SUS. Mas olha o que fala o parágrafo primeiro, inclui, e é isso que você viu na questão passada. Muita questão fala, estão excluídos, não. Estão incluídos as instituições públicas, federais, estaduais, municipais, de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos e inclusive sangue e hemoderivados e equipamentos para a saúde. Com esse artigo 4º, você respondeu a questão passada. Então, você viu que compõe o SUS toda a administração pública, todo o poder público. Administração direta, administração indireta, essas instituições mantidas pelo poder público, ainda assim, essas instituições públicas, federais, estaduais, municipais, que controlam a qualidade, a pesquisa, produção e insumo. E a iniciativa privada? A iniciativa privada, ela pode trabalhar na saúde? Claro que sim. De forma ali, integral, é livre. A constituição fala que a saúde é livre em iniciativa privada, tanto que você vê hospitais privados, consultórios, não há problema nenhum. Só que a iniciativa privada, ela pode trabalhar no âmbito de um sistema público de saúde, no âmbito do SUS e a sua resposta vai ser sim. Mas a palavra que tem que aparecer para você é de forma complementar. A iniciativa privada, no âmbito do SUS, ela vem para complementar, ela vem para tapar buraco. É quando você vê um hospital, as Santa Casas de Misericórdia, por exemplo, instituições filantrópicas que fazem um convênio com o SUS para prestar serviços de saúde pública. Exatamente isso, é de forma complementar, para tapar buraco. Sendo que a Constituição Federal fala que para isso terão prioridade, não é exclusivamente, terão prioridade as instituições sem fins lucrativos e as filantrópicas. O que que liga essa instituição privada ao SUS? Um contrato ou um convênio? Vamos aqui adiante para mais uma questão. A lei 8080 regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. A lei que também define a atuação e participação do SUS na promoção da saúde no território nacional. Quanto aos objetivos e atribuições do SUS, é correto afirmar. Pergunta, quais são os objetivos do SUS? Vamos ver. Estão incluídas no campo de atuação do SUS. O SUS exige que o empregador e o setor sindical, informa o trabalhador sobre o risco de doenças profissionais e acidentes de trabalho, não está entendendo nada, não é? Para isso, você precisa conhecer o artigo 6º. Vai falar para a gente o que está incluído no campo de atuação do SUS. E sem dúvida, esses três conceitos iniciais aqui são de suma importância. Estão incluídos no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador. De assistência terapêutica integral, se é algo integral, é algo que se preocupa com tudo, inclusive assistência farmacêutica. Mas, as provas gostam de trocar o conceito de vigilância sanitária com o conceito de vigilância epidemiológica. A vigilância sanitária é aquela que vai tentar intervir em problemas sanitários. É exatamente isso que você vai procurar, porque você vai ver comigo questões que trocam esses dois conceitos. E a vigilância epidemiológica é aquela que vai tentar identificar qualquer mudança nas condicionantes e determinantes na saúde para poder prevenir, para poder resolver problemas e agravos. E onde está o conceito? O conceito está no parágrafo primeiro. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Não confunda com o conceito que aparece no parágrafo segundo. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança em fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle nas doenças e agravos. Esse artigo 6º, ele fala que o SUS não se preocupa somente com o meio ambiente em si. Nesse meio ambiente está compreendido o meio ambiente do trabalho. Sabemos que há muitas doenças, há muitos acidentes decorrentes da relação de trabalho, decorrentes de ambientes insalubres e perigosos a que estão submetidos o trabalhador. Isso vem para a gente o conceito do parágrafo terceiro. Entende-se como saúde do trabalhador para fins dessa lei, um conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Então, o artigo 6º vai usar os dois conceitos acima, para quê? Para promoção, proteção da saúde dos trabalhadores, visando a recuperação e reabilitação da saúde desses trabalhadores submetidos aos riscos e agravos. Então, saiba que no campo de atuação da saúde está compreendido tudo o que nós vimos no artigo 6º. Mas, muito importante é não saber trocar esses três conceitos. Olha como é que a banca troca. Olha essa questão que eu separei para você. Vamos ver aqui. É questão 3. Com base na lei 8080, no artigo 6º, estão incluídas ações no campo de atuação do SUS. Assinale a que não está prevista na lei. Não está previsto no artigo 6º. Vigilância nutricional e orientação alimentar está no artigo 6º. Volta, coloquei o artigo 6º inteiro para você. B, colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho, está no artigo 6º. Fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para o consumo humano, está no artigo 6º. Controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde, está no artigo 6º. Mas lá, não consta a regulação do comércio ambulante no município. Nada disso. Essa é incorreta. Outra questão muito importante que troca aqueles conceitos que eu falei. Entende-se por vigilância sanitária. Se é vigilância sanitária, você vai procurar a expressão que tenta intervir em problemas sanitários. Isso faz com que você nunca erre, já que a banca corta e cola. Conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes? Não! Isso é um conceito de vigilância epidemiológica. E vamos para a letra B. Intentes por vigilância epidemiológica, o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir, riscos na saúde e intervir em problemas sanitários? Problemas sanitários é o que? É vigilância sanitária. Guarda-se que você nunca vai trocar. E não é uma, não são duas questões que fazem isso, não. Várias questões gostam de trocar esses conceitos. Letra C. Intentes por saúde do trabalhador, o conjunto de atividades destinadas, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e seus dependentes? Não! Saúde dos trabalhadores. Confere lá para você ver esses conceitos. Esses conceitos dos parágrafos do artigo 6º são muito importantes. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde faz parte das ações da saúde do trabalhador. Exatamente isso. Quando você vai ver o que compreende essa saúde do trabalhador. Presta atenção porque isso cai bastante em prova. Agora vamos falar um pouquinho da terceira diretriz que você já viu comigo. Você já viu que a saúde é prestada no âmbito do SUS, um sistema único de saúde que deve ser ofertado a todos de uma forma em uma rede regionalizada e hierarquizada. Se preocupa com tudo, desde o mais simples ao mais complexo. E para isso nós temos três diretrizes que você já viu comigo. Nós temos a descentralização administrativa. Nunca uma questão sobre o SUS estará correta se usar a palavra centralizado. O serviço de saúde não pode ser centralizado. Ele tem que ser descentralizado para poder atender a todos pelo seu caráter universal. Só que essa descentralização tem que ter direção. E essa direção ela é única, mas não é única para o Brasil inteiro. Ela é única em cada esfera de governo. Eu tenho a direção em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal do Distrito Federal. Nós temos também a preocupação com o atendimento integral. E esse atendimento integral não impede que se dê prioridade a certas atividades, que são as atividades preventivas. Mas sem prejuízo de uma ação assistencial. E o último que tem a ver com o caráter democrático da saúde é a participação da comunidade nos órgãos colegiados que irão definir políticas públicas de saúde. E para fazer valer essa terceira diretriz é que nós temos a lei 8.142. Olha essa questão aqui do ano de 2020. Assinale a alternativa que corresponda ao que é preconizado como instância colegiada. Órgão colegiado é órgão que é formado por mais de uma pessoa. No artigo 1º da lei 8.142. Quais são esses dois órgãos? Conferência de saúde e conselho de saúde. Exatamente a letra A. Quando você vai no artigo 1º da lei 8.142. Você consegue ver bem esses conceitos. O SUS de que trata a lei 8080. Contará em cada esfera de governo. Mais uma vez. Porque nós temos um serviço descentralizado. que há tanto em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, no distrital. Como órgão aqui máximo da saúde. No federal nós temos o Ministério da Saúde. Em estadual nós temos a Secretaria Estadual de Saúde. No municipal as secretarias municipais de saúde. Em cada esfera de governo, nós teremos as seguintes instâncias colegiadas. Conferência e conselho de saúde. E adivinhe, a banca ama trocar os dois conceitos. Mas depois disso você não vai trocar mais. A conferência de saúde é como se fosse uma reunião. Uma conferência, uma reunião. E ela acontece periodicamente. Ela acontece a cada quatro anos. E nessa reunião, haverá representação de vários setores da sociedade. De vários segmentos sociais. Para que serve essa conferência? Ela irá avaliar a situação de saúde. Ela vai propor diretrizes para a formulação de políticas ligadas à saúde. Nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo poder executivo. Ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Ela, então, não é um órgão permanente. Ela acontece de quatro em quatro anos. Diferente do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde está sempre ali. Está ali todo dia. É um órgão que tem caráter permanente e deliberativo. A conferência não decide nada. Ela somente avalia e propõe. Já o Conselho de Saúde, esse caráter permanente e deliberativo, irá decidir, decidir sobre essas políticas públicas. Que será composto por, eu tenho representantes do governo, representante dos prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Olha os segmentos que eu tenho aqui. Nesse caso, essa participação de profissionais, da saúde, de serviços, de usuários, estão cumprindo a terceira diretriz que você viu comigo na Constituição Federal. Participação da Comunidade. Que irá atuar na formulação de estratégias, no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas, referendadas, confirmadas pelo chefe de poder constituído em cada esfera de governo. As bancas amam trocar Conferência de saúde com Conselho de Saúde. Você viu que na questão anterior, perguntou quais eram os dois órgãos que são tratados na Lei 8.142 e você teria que marcar Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Vamos ver essa outra questão aqui. Lei abaixo, parte do artigo 1º da Lei 8.142, que discorre sobre a participação popular, participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Vamos ver, o Conselho de Saúde é o que tem caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado, então é composto por mais de uma pessoa, composto por representantes do governo, ok, prestadores de serviço, mas quem que tem? Profissionais da saúde, mas quem é? Usuários, que atua na formulação de estratégias, no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive aspectos econômicos e financeiros. Cuidado que você vê muitas questões falando, excluídos aspectos econômicos e financeiros, não, inclusive, cujas decisões são homologadas pelo chefe de poder, ilegalmente constituído, claro que não, legalmente constituído, letra C. Logo, você tem instâncias colegiadas que irão cumprir a terceira diretriz que você estudou da Constituição Federal e ela será a conferência de saúde, a conferência ela acontece a cada quatro anos e ela serve para avaliar a situação da saúde e para propor diretriz. Já os conselhos de saúde, ambos acontecem em cada esfera de governo, é órgão, são órgãos permanentes e deliberativos. E os representantes são quem? Representantes do governo, representantes dos prestadores de serviço, dos profissionais da saúde e dos usuários. Aprenda a fazer esquemas, esquematizar a lei, não nessa bagunça aqui, que essa caneta é difícil de escrever, mas faça isso no seu caderno, porque o que cai é letrinha, é esses detalhezinhos da lei, mas eu tenho certeza que você não irá confundir esses temas. Bom, o que eu tentei trazer aqui para você? Você precisa entender o serviço de saúde como um todo, sabendo que o serviço de saúde compreende um campo maior, que é a seguridade social. A seguridade social apresenta três ramos, nos quais nós temos a saúde, a assistência social e a previdência. A saúde é o mais amplo de todos, a saúde é um direito de todos, ela é universal e ela é gratuita, independe de contribuição. Então, se a questão fala que o SUS irá oferecer, irá oferecer serviços públicos de saúde, só para quem não pode arcar com o serviço privado, está errado. É universal, é de todos, é dever do Estado, segundo a Constituição e a Lei 8080, fazer políticas públicas prestar os serviços públicos de saúde. Por ser universal, não adianta atender a todos, mas atender só parcela de problemas de saúde da população. Tem que atender a todos os problemas de saúde e isso te lembra um serviço integral, tudo, integral que compreende desde aquilo menos complexo até questões mais complexas da saúde. Se está crescendo em nível de complexidade, isso significa que o SUS irá formar uma rede hierarquizada. Além disso, você tem as diretrizes que você viu, para ser um serviço que atinge a todos, tem que ser regionalizado, tem que ter uma descentralização administrativa, descentralização do âmbito federal para o estadual, para o municipal, no qual você terá uma direção única em cada esfera de governo. Irá se preocupar com tudo, atendimento integral, com prioridade para atividades, ações preventivas e a participação da comunidade. No campo de atuação da saúde, há coisas que não são só diretamente ligadas à saúde. Você tem preocupação com várias determinantes e condicionantes. Se preocupa com o teor nutricional dos alimentos, com esse atendimento integral, inclusive farmacêutico, com vigilância sanitária. Vigilância sanitária é aquela que vai intervir em problemas sanitários. Vigilância epidemiológica vai identificar as mudanças de determinantes e condicionantes da saúde. Lembra que esses conceitos são trocados. Se preocupa com o meio ambiente, mas também o meio ambiente do trabalho, tentando proteger trabalhadores de acidentes, doenças profissionais. Para essas políticas de saúde, nós temos dois órgãos que representam a saúde em seu aspecto democrático. Que você viu comigo que são tratados na lei 8.142, como a conferência de saúde, algo que acontece a cada quatro anos, avalia a situação e propõe diretriz. E os conselhos de saúde, aqui sim, órgãos permanentes, órgãos deliberativos, que são formados por aqueles quatro segmentos. Não trouxe tudo o que eu queria, pouca coisa, mas tenho certeza que são coisas, são pontos que não há prova, que não passe por esses artigos que eu trouxe para você. Desejo a vocês um ótimo estudo e uma ótima preparação. Tchau! Tchau!